Bom família, tamo aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar Eu sei que ela tá na sua fase final, na sua reta final, vai ter mais algum, vai ter bastante episódio ainda galera Podem ficar tranquilos que vai ter bastante episódio, mas você tem que deixar o like mano, pra ter muito episódio mesmo E meu, muita gente tá me pedindo pra fazer a série do Saruto né Bom, quem sabe quando acabar o Boruto se vocês quiserem Então vamos fazer uma brincadeira aqui galera, ó Sempre nesse vídeo aqui pegar bastante like, bastante mesmo mano, eu falo tipo assim mano Tipo, 20 mil likes, eu vou saber se vocês querem a série do Saruto mano Deixem um like pra mim saber se vocês realmente querem essa série, pode ser? Então é isso aí galerinha, se inscrevam no canal aqui embaixo, se inscrevam no canal E mandem pra dois amigos de vocês, porque é muito importante mesmo E se eles se inscreverem mano, vai ser muito legal pra gente conhecer cada vez mais a sua família aqui, beleza galerinha? Então é isso aí, eu espero que vocês apoiem e abarinhem o vídeo, beleza? E divulguem também nas suas redes sociais, demorou galera? Bom, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me seguem lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, pode ser galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que ficou muito fera mesmo Então fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai meu Deus, que gritaria é essa lá fora? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Buruto, Buruto! O que tá acontecendo tio Sasuke? Tá tendo, tá tendo um ataque Um ataque? Sim, a vila Na vila mesmo? Sim! Você já viu alguma coisa, se quer? Alguma coisa? Não sei, alguma informação? Não vi direito, não vi direito, vem cá, vem cá, vem comigo Mas, calma Vem comigo, vem comigo, vem comigo Calma, calma, calma Vem comigo Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Faz tão tempo que eu não tenho um ataque aqui, nem tô preparado mais Vem comigo, vem comigo Cadê você? Tá, tô aqui, vai, vamos, 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 vamos Meu Deus do céu, calma, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai acender Sasuke Lembra, estratégia Meu Deus do... Meu tio Sasuke Que que é aquilo ali? Meu Deus do céu Que que é aquilo, tio Sasuke? É as bestas É as bijus, igual a Kurama? É Mas, 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 tio Sasuke, vem aqui, vem aqui Ok, o que que foi? Aqui, na Grande Guerra Ninja Elas não tinham ficado do bem que o meu pai conseguiu fazer elas ficarem do nosso lado? Então, por que que elas estão aqui? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, olha o tamanho delas, tá? Mas a gente não pode deixar elas destruir Konoha, tio Sasuke Peraí, peraí, eu tenho que preparar Eu posso atacar com tudo elas ou vai de leve? Eu não sei se é o chakra total delas, eu acho que é só um pouco daqueles lá Tá, então eu vou, vou pra cima delas Ah, vocês não vão destruir a minha vila Shinori Meu Deus, meu Deus Nossa, eles são fortes, Sasuke Tá tendo problema, Boruto Eles são muito fortes, Sasuke, meu Deus do céu Shinori Vai, tio Sasuke, vamos derrotar eles, vamos derrotar eles Que a gente não pode deixar eles derrotarem Konoha Meu Deus, tem mais uma ali que o Sasuke eu não tinha visto Shinori Meu Deus, eu já li sobre vocês Essa não era a besta do Gara, tio Sasuke, o Shuskaku? Sim Por que que vocês tão atacando a gente? Por que vocês tão atacando Konoha? Vocês são amigos do meu pai Saiam nesse game juntos, alguma coisa que vocês tão? Saiam, por favor, por favor Ai, meu Deus do céu Eu tô preso, eu tô preso aqui, tio Sasuke Onde você tá? Onde você tá? Aqui, sai, sai Tá Meu Deus do céu Shukaku O nome do outro é Samoku, não é, tio Sasuke? Shinori Saiam desse game juntos Tá Ai, meu Deus Um já foi O do Gara já foi, tio Sasuke Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha pra frente ali, Boruto Meu Deus, tem mais uma aqui Meu Deus A vila foi completamente destruída Meu Deus Não, 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 não Ah, não, 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 não Não, 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 não Vamos destruir isso daqui também Vamos acabar com isso daqui também Eles não podem destruir a vila Vocês não vão destruir a vila Desculpem, perda de causa Eu sei que vocês são irmãs da Kurama E tudo mais Mas eu não posso se vocês destruírem Konoha Konoha é muito importante pra gente Eles tão focando você, Boruto Por que? Tá A gente conseguiu destruir eles Meu Deus do céu Será que eles morreram de o Sasuke? Será que a gente acabou de matar os bijus Que o Salve dos Seis Caminhos fez? Calma, 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 calma Eu tenho certeza que não é todo o chakra deles que estavam ali Você acha que não era todo o chakra deles? Sim, mas senão eles seriam muito mais fortes Você tem certeza disso? Tenho Vem cá, Boruto Calma, calma, calma Eu vejo alguma coisa Tipo um recado aqui, tio Sasuke Deixa eu ver, o que? Isso foi apenas o começo da guerra Acho que... Acho que esses seis meses eu iria desistir Vou destruir tudo que você ama, Boruto Começando pelo seu pai Que será o próximo Assinado Kawaki Ah não O que ele quer dizer? Então, o que você falou era verdade, tio Sasuke Os seis meses Eles estavam ficando mais fortes Então era isso Não pode deixar os inimigos longe Quanto mais longe Mais perigoso é E tio Sasuke Como que eles estão controlando essas bestas? Como? Como? Eles não estão do nosso lado Meu pai tem o chakra de todas elas dentro dele Como que eles estão controlando as bestas? Já falei só um pouco Eles dividiram o chakra Será que... Tio Sasuke Há muito tempo atrás Você falou que o Madara conseguiu controlar com o Sharingan Essas bestas? Sim, também tem isso Pode ser que... O que? Pode ser que ele... Será que... Não, mas como? Será... Ah, é verdade Os outros que possuem isso Será que... Eles fizeram... Os outros que fizeram igual o Madara? Eu acho que sim Não, não, não Isso não é possível Isso não é possível De controlar as bestas Tá... Ah O que? Olha aqui Meu Deus O que aconteceu com o Konoha? Tu não percebeu ainda, Boruto? O que aconteceu com o Konoha? Vem cá O que aconteceu com o Konoha? Meu Deus Só tem a destruição aqui do Sasuke É, ele joga... Ai, meu Deus Meu Deus Por quê? Por quê? Eu não vou... Cadê as pessoas? Será que elas morreram? Todas as pessoas daqui, tio Sasuke? Eu tava cheio aqui, gente Agora há pouco Tava cheio de gente aqui Agora há pouco? Mentira Sim, quando eu tava vindo Em uma direção pra cá Tinha gente lutando aqui Sério? Sim Quem você viu lutando aqui? Tava o Kakashi O Kakashi... Quem mais você viu lutando aqui, tio Sasuke? Eu vi também Eu vi também Sabe quem? Quem? Ah, não, não, não Quem é, tio Sasuke? Quem é, tio Sasuke? Tava o Shikamaru também aqui Quem mais? O Chouji E cadê ele? Será que eles morreram? O Metal Lee tava aqui também O Metal... O Metal tava aqui Tava Mas... Mas... Ele não é tão... Ele é forte, mas... Acho que ele não é paro pra uma besta de caldo, tio Sasuke Ah, não, não Tá vendo que isso aqui parece ser um... Um ataque de Gogodama? Isso é um ataque de Gogodama? Sim, olha só as marcas de... 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 Esferex no chão Meu Deus do céu E cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Não, 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 não Sorte que não é uma Gogodama completa Se fosse uma Gogodama completa Destruiria a cidade inteira, eu acho Meu Deus Mas olha lá Que para, tio Sasuke Que para a destruição Tá vendo então? Foi até aqui as Gogodamas Tá vendo, ó? Bum, 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 bum Quem será que foi cap... Meu pai Seu pai? O meu pai é capaz de parar uma Gogodama, tio Sasuke? Sim, ele consegue Ele... Se eu não me engano Ele tem uma habilidade De... Meio que deixar os braços dele grandes Não tem? Sim Será que ele conseguiu parar com isso? Pode ser Que seja isso Meu Deus do céu Tá Aqui parou então, tio Sasuke Só que a gente tem um passo à frente deles Sim Por quê? Você sabe que a Kurama É mais forte que todas as outras, né? Sim Pelo menos a Kurama ele não tem Verdade E seu filho? Ai, meu Deus do céu Cadê o Saruto? Meu Deus, procura Procura, meu Deus do céu Meu Deus do céu Saruto! Meu Deus, ele deve estar lá no Zutihas Deve estar lá no Zutihas Meu Deus Se ele sumiu Eu deixei ele atreirando lá no tatame Se ele sumiu Se ele sumiu Se ele sumiu Ai, meu Deus do céu Cadê o Saruto? Saruto! Saruto! Pai? Filho? O que é? Você tá bem? Tô Você não percebeu nada de diferente em Konoha? Ah, não Eu só vi um Uma pessoa Meio que de branco Vem falar comigo Uma pessoa De branco Igual aquele que a gente enfrentou ontem? Sim Ah, 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 ah O que que ele falou pra você, filho? Você tá bem? Você não tá machucado, não? Não, pai Ele não me machucou Ele só falou uma coisa Ah, o que? Que Ai, meu Deus Tá, o que que ele falou, filho? Que Por causa do meu nascimento O meu avô vai ser mandado pra uma outra dimensão O que? O seu avô vai ser mandado pra uma outra dimensão? O seu avô Sasuke? Ou o seu avô Naruto? O meu Avô Naruto Então ele quer mesmo tirar o meu pai de cogitação Ele quer tirar o meu pai da guerra Ele sabe que o meu pai é poderoso Ele quer mandar o meu pai pra outra dimensão Saruto Você não vai batalhar essa guerra, tá bom? Não, pai Eu tô sem Eu tô conseguindo fazer tudo, pai O Shidori O Rasen Eu tô conseguindo fazer tudo, pai Por favor Boruto Boruto não Saruto Você é muito novo Você não sabe o que eu acabei de enfrentar Três peças de caldas? Mas Eu vou ajudar Não quero saber Ai, filho Por que você é tão teimoso? Parece eu quando era criança Agora eu sei o que seu pai O que meu pai passava O que o O tio Sasuke passava comigo Que, meu Deus do céu Você é teimoso igual eu Ah, desculpa Mas tá Eu vou falar com Com o seu avô Naruto agora E você fica aqui com a sua mãe, tá bom? Tá Toma cuidado, filho Meu Deus Eles querem mesmo Mandar meu pai pra outra dimensão Se eles conseguiriam mandar o meu pai E o tio Sasuke pra outra dimensão O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir salvar o Konoha sozinho Eu vou precisar de ajuda Não sei o que eu posso fazer Tá Eu tenho que avisar o meu pai Que ele vai ser mandado pra outra dimensão Que eles querem mandar meu pai pra outra dimensão Que se eles mandarem A guerra tá Vai ser feita Ai, meu Deus do céu Ai, cada hora que passa Cada dia que passa Eu fico mais preocupado com essa guerra Ai, meu Deus do céu Tá Por causa do meu filho O meu pai vai ser mandado pra outra dimensão Na verdade, eles vão tentar mandar o meu pai pra outra dimensão Mas tá Se Pra mandar pra outra dimensão Eu já estudei algumas vezes Que eu preciso de um Dojutsu, né Eu tenho um Que é o meu Tei Seiga, né Será que eu vou conseguir fazer dessa vez? Será que eu vou conseguir fazer dessa vez? Será que se eu treinar muito Eu consigo Meio que Ir nessa dimensão? Será que eu consigo abrir o portal pra outra dimensão? Porque se eu não me engano O Kakashi Muito antigamente Com o Sharingan dele que ele tinha Ele conseguia abrir aquele Kamui, né Era uma dimensão também Que o meu pai nem falou Que foi utilizada muito Na Grande Guerra Ninja Então se eu conseguir estudar mais Sobre esses Dojutsu De ir pra outra dimensão E ele prendeu o meu pai na outra dimensão Pode ser que eu consiga salvar ele Na outra dimensão Eu só tenho que estudar muito Deixa pro meu quarto estudar Deixa pro meu quarto estudar E eu acho que eu vou ter o professor E o melhor professor Pra me ensinar esse negócio De usar mais o meu olho Porque eu acho que ele não é só isso Eu acho que ele tem mais coisas O meu Tei Seiga Ele tem que ter mais coisas Ele tem que ter mais coisas Alguma coisa Sei lá Alguma habilidade diferente Alguma coisa especial Sabe? Alguma coisa ele deve ter Ai, eu preciso estudar Eu preciso estudar Eu preciso estudar Eu preciso Achar uma maneira De conseguir Abrir essa dimensão Com o meu Tei Seiga Não é possível Que o Tei Seiga Ele só faça isso Ele tem que ter alguma coisa Que faça Eu conseguir abrir essa dimensão Que se o meu pai Meu pai Ele for Jogado na outra dimensão Eu acho que eu vou ser O único Que eu vou poder salvá-lo Eu acho que eu vou ser